Sente medo de olhar em meus olhos Porque sabe que pode ser minha Tá morrendo de orgulho e não vê Que eu te trato como rainha Sei que lembra das noites tão frias Que em meus braços você se aqueceu E chorando você prometia Que o seu amor era ele Se eu pudesse rasgava meu peito E arrancava o meu coração Só pra você sentir as batidas de amor Na palma de suas mãos Deixa eu te amar Pra te provar E sou eu o grande amor da sua vida Deixa eu te amar Pra te convencer De uma vez por todas que eu amo você Se eu pudesse rasgava meu peito E arrancava o meu coração Só pra você sentir as batidas de amor Na palma de suas mãos Deixa eu te amar Pra te provar Que sou eu o grande amor da sua vida E sou eu o grande amor da sua vida Deixa eu te amar Pra te convencer Pra te convencer De uma vez por todas que eu amo você De uma vez por todas que eu amo você A meu amor da sua vida Amo você Amo você Obrigado.